Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre órtese e prótese. É um assunto muito importante. A dificuldade aqui vai ser entender posteriormente o que a banca pede, mas a base do que a gente precisa saber sobre a órtese e a prótese vai estar tudo aqui. Então, vou apresentar tudo aqui para vocês. Eu sintetizei a aula com os assuntos que mais caem, até porque, gente, o que acontece? Se a gente fosse abordar tudo, levaria um semestre todo, que é o que a gente faz na faculdade. Então, a gente aborda dos assuntos que mais aparecem nas provas e depois a gente complementa na resolução de questões com assuntos que, porventura, não foram abordados. Ou a gente complementa para a gente aprofundar mais o conhecimento. Então, olha só, a gente vai começar falando das órteses. E aí, quando a gente fala da órteses, a gente tem que pensar o seguinte, né? Uma órteses é um aparelho ortopédico, que está escrito aí, né? Utilizado para apoio, alinhamento, para evitar ou para corrigir deformidades de uma parte do corpo ou para melhorar a função de partes móveis. Então, quando a gente olha isso aqui, às vezes parece um pouco contraditório, né? Se, por um lado, fala, por exemplo, em corrigir e imobilizar, por outro, fala em melhorar a função. Então, isso vai depender muito do objetivo da órteses. Então, para que ela serve? Como ela é utilizada? Qual o problema do paciente? Se é uma órteses estática? Se é uma órteses dinâmica? E tem vários aí detalhes que a gente vai discutir aqui ao longo da aula e tentar deixar, né? Da forma mais clara possível, todas as particularidades. Um primeiro ponto que é importante já da gente começar a ver, desrespeito à nomenclatura da órteses. Então, a nomenclatura da órteses, pessoal, ela vai ser dada atualmente pelo segmento que a órteses imobiliza. Há um tempo atrás, essa nomenclatura era principalmente relacionada ao nome da pessoa que criou o dispositivo ou alguma referência a uma cidade, a um grupo de estudo. Hoje em dia, facilita para a gente saber que essa órteses está relacionada à articulação. Embora a gente vá ver aqui ao longo da aula que tem algumas órteses que ainda são usadas com o nome do criador ou com o nome da região do grupo de estudo que criou. Mas, em geral, a gente vai ver, né? Hoje em dia, mais ser utilizada. Por exemplo, OP, que é a órteses de pé. OTP, órteses de tornozelo pé. Então, o que indica isso? Que essa órteses, ela está estabilizando o pé, no caso da OP, ou que essa órteses está estabilizando o tornozelo pé, na casa do OTP. Detalhe, pessoal, algumas bancas, elas utilizam, em algumas literaturas, na verdade, elas utilizam a sigla em inglês. Então, a gente já tem que se adaptar com isso também. Então, por exemplo, a OP vai ser FOO, que é FIT, ou Hortoses, né? Que é a órteses do pé. Ou, e a OTP vai ser AFOO, ANCLE FOOT, Hortoses, que, então, vai ser a órteses de tornozelo pé. Então, já vão se acostumando com isso, porque na prova pode aparecer tanto, por exemplo, OTP, quanto também pode aparecer AFOO, tá? Então, são sinônimos. Por quê? Porque AFOO, CAFO, HKFO vão ser as siglas em inglês, tá? Aqui, só para ilustrar, então, a gente tem, né? Uma órteses de tornozelo pé, que é uma AFOO ou uma OTP. E aqui, a gente tem uma órteses de pé, que é uma OP ou FOO. Órtese de pé, a gente está muito ligado a calçados, que podem ter adaptações internas ou externas. Eu pensei bastante se eu ia detalhar órteses de pé aqui na aula, e eu decidi não detalhar. Por quê? Porque não cai em prova, tá? Pode ser que a banca nos surpreenda, pode ser que a banca nos surpreenda, mas não cai. Então, se vocês quiserem, eu posso passar uma aula que eu tenho sobre órteses de pé, passar os slides para vocês. Quem tiver com tempo, quem tiver tranquilo, dá uma olhada. Não, não estou com tempo, estou corrido, né? Minha carga horária está puxada. Toque em frente, porque cai muito pouco. Mas já para vocês saberem, as órteses de pé têm a ver com calçados e adaptações no calçado. E essas adaptações podem ser internas, tipo palmilhas, ou podem ser externas, como a gente está vendo aqui, por exemplo, esse sapato, para quando a pessoa tem discrepância de membro, né? Então, pode ser utilizado. A gente vai entrar principalmente nas órteses, então, que mais vão cair, tá? Por exemplo, a OTP, ela tem uma parte bem grande aqui na aula, porque ela é uma das órteses que mais caem. Mas antes de falar das órteses específicas, tem alguns detalhes gerais que são importantes da gente conhecer. Então, a gente começa com os princípios biomecânicos que envolvem uma órtese. E nesses princípios biomecânicos, a gente vai ter três pontos a serem levados em consideração. Então, o primeiro ponto é o benefício terapêutico, que a gente está vendo aqui. O segundo, o conforto. E o terceiro, a eficácia ortótica. Sendo que, dentro de cada um desses pontos, a gente ainda vai ter mais características. Então, quando a gente fala, por exemplo, em benefício terapêutico, a gente subdivide em limitação do movimento, assistência ao movimento, transferência de força, e proteção de partes do corpo. Então, a gente pode subdividir na forma como esse princípio vai ser utilizado. Quando a gente fala em conforto, a gente subdivide em maximização da área, encaixe confortável e efeito alavanca. Então, é uma outra forma de dividir. E quando a gente fala em eficácia, a gente fala em sistema de pressão e reação ao solo. Agora, na sequência, a gente vai abordar todos esses pontos um a um. Lembrando que isso aqui, que a gente vai falar agora, são características gerais de todas as órteses. Então, independente se é de membro inferior, membro superior, ou se é uma órtese de tronco. Então, falando dos benefícios terapêuticos. Então, um dos itens que está subdividido aqui o benefício terapêutico, diz respeito à limitação do movimento. Afinal, uma órteses pode ser utilizada para limitar o movimento. Normalmente, o movimento excessivo ou o movimento indesejado naquele momento. Aí, aqui eu trouxe como exemplo. A gente ter órteses para a progressão de escoliose. Ou seja, para tratar a progressão, para evitar que essa escoliose aumente. A gente pode ter órteses para a lesão do nervo femoral. Aqui não está aparecendo. Mas na lesão... Não tem a imagem. Mas na lesão do nervo femoral, o que a gente perde? Vocês lembram da aula de plexo lombo-sacro? A gente perde a função do quadríceps, né? Então, o quadríceps não tem força. E aí, a gente vai ter que fazer uso de uma órteses justamente para conseguir limitar essa função, para ajustar essa função. E a gente tem órteses também, no caso da lesão medular, que podem ser utilizadas para evitar movimentos indesejados para o paciente conseguir realizar suas atividades. Bem, uma outra questão está ligada ao limite da DM. E aí, a órteses também pode ser utilizada, por exemplo, para manter um determinado alinhamento de uma estrutura. Aqui, a gente está vendo uma órteses que é utilizada para luxação no quadril. Então, quando a pessoa tem luxação no quadril, o que acontece? Ela vai perder a estabilidade ali do fêmur, dentro do acetábulo, e na recuperação desse problema, muitas vezes ele vai precisar fazer uma órteses para manter esse quadril alinhado por determinado tempo, até que o processo seja resolvido, para que tenha ali o alinhamento. Então, o que a gente está vendo ali, e na artrite reumatoide também pode ser utilizada. Então, aqui só para a gente ir ilustrando essa função de limitação no movimento. Num outro lado, a órteses também pode ser utilizada para assistência ao movimento. Então, como eu disse, tudo vai depender da indicação e de como essa órteses funciona. Então, por exemplo, a gente pode ter órteses que vão oferecer apoio mecânico para músculos fracos ou paralisados. E, dessa forma, possibilitar que a pessoa realize uma função. Isso é muito comum na lesão do nervo radial. Então, a gente está vendo aqui uma órteses para a lesão do nervo radial. A gente vai falar mais para frente dela, com mais detalhe. Mas o nome dela é Banjo. É uma órteses de punho e mão dinâmica. E aí, posicionando a mão numa posição que favoreça a biomecânica, o paciente consegue desenvolver mais força. E aqui embaixo, a gente tem uma órteses para a lesão do nervo fibular. Que também é uma órteses que a gente vai falar mais para frente, com mais cuidado. Ela chama mola de codivila. Ou também pode ser conhecida como órteses de tornozelo pé dinâmica. Então, só para chamar a atenção de alguns exemplos. Que, por vezes, a órteses pode ser utilizada, então, para assistir, para ajudar no movimento. Bem, existem também, dentro das órteses, a possibilidade de órteses que vão fazer transferência de força. Ou seja, ela vai ser projetada para transferir força, peso, descarga de peso, de uma região para outra. A gente tem como exemplo aqui, órteses para esporão calcâneo. Então, essa aqui é uma órteses de pé, uma palmilha, que vai fazer o quê? Vai aliviar a pressão no local onde tem o esporão e vai distribuir a descarga de peso ao redor, para que o paciente sinta menos a consequência desse esporão, sinta menos dor e assim por diante, sinta menos o incômodo. Também a gente tem órteses que têm como função, objetivo, proteção de partes do corpo. Então, proteger partes do corpo, por exemplo, para evitar deformidade ou para evitar lesões. Aqui, no caso, uma órteses, por exemplo, para queimadura, aqui, que vai justamente ser utilizada para quê? Para tentar prevenir que no processo de cicatrização ou pega de enxerto, o paciente desenvolva uma retração nessa estrutura que foi queimada. Ou uma órteses para a instabilidade do tornozelo, que está aqui, por exemplo, ou essa, tem várias, que é para prevenir lesões no tornozelo, muitas vezes até atleta usa. Essa aqui, gente, ela chama AirCast. Já vou deixar o nome dela aqui, porque é um nomezinho diferente. É uma órteses que pode ser utilizada, então, para esse fim. Então, de maneira geral, as funções biomecânicas ligadas aos benefícios, às indicações da órteses, são essa aqui. Um outro aspecto que a gente estuda, leva em consideração, entende, é a questão do conforto. Dentro do conforto, a gente tem o detalhe da maximização da área. Então, o que é a maximização da área? Quanto maior a parte do corpo envolvida pela órteses, menor a pressão por unidade de área. Ou seja, gente, se eu tiver uma órteses que fica muito pontual, ela vai fazer pressão naquele ponto ali, né, diretamente. Agora, se eu tenho uma órteses que distribui, né, que envolve mais aquela área, ela vai distribuir a pressão ao redor daquela área, e aí o paciente pode não sentir tanto incômodo, por exemplo, de ter um ponto de pressão a mais, ou incômodo realmente por ter ali uma região sendo comprimida, tá? E aí, né, a literatura, ela já coloca pra gente até a diferença da órteses plástica pra órteses metálica. Então, quando a gente vê, né, aqui na imagem, a gente tem aqui uma órteses plástica, ela tem uma grande área de superfície, como vocês podem ver, e aqui a gente tem uma órteses metálica, que também é conhecida como tutor. A gente não vê muito essas aqui atualmente, tá? Assim, pelo menos pras lesões mais baixas, pras órteses mais baixas, como aqui no caso, uma órteses tornozelo pé, o tutor curto, ele é pouco utilizado, mas a plástica, ela vai ser mais utilizada. E vocês podem ver pela própria imagem, o quanto que a plástica tem mais área de contato do que o tutor curto, por exemplo, tá? Bem, em relação a essa questão da maximização da área também, uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no paciente, vai ser a quantidade de tecido adipose muscular que esse paciente tem, porque isso vai influenciar na adaptação à órteses. Um indivíduo que tem atrofia e, por exemplo, de tronco, vai precisar de uma órteses que envolva aqui essa região, ele vai precisar que essa órteses envolva uma área menor, distribuindo mais as forças aí de compressão, né? De pressão, do que uma pessoa que tem uma quantidade de tecido mole normal. Então, isso justamente para não ficar um ponto específico ali, né? Alguns pontos específicos com maior contato. Então, quanto maior a área, né? Mais contato tiver, essa vai ser uma das normas gerais aqui das órteses, menos pressão em um único ponto, tá? E aí a gente vai aplicar isso de acordo com a necessidade do paciente. E o outro aspecto ligado às órteses também e a essa parte de conforto é que, para a gente ter uma boa adesão à órteses, ela tem que ser o mais confortável possível, tá? Então, ela tem um encaixo confortável na região de toca-pele. A gente não vê tanto, pessoal, mas se vocês prestarem atenção nessa órteses aqui, ela é meio acolchoada dentro, né? Ela é mais utilizada para paciente que tem artrite reumatóide, que vai ficando com deformidade e que, se às vezes colocá-la direto em contato ali com a pele, né? Com a articulação, vai pegar e vai provocar lesão, vai provocar incômodo no paciente. Então, esse contato deve ser confortável. Agora, mesmo naquelas que não tiverem, por exemplo, essa estrutura almofadada, acolchoada dentro, a gente tem que sempre estar de olho. Se tem algum ponto de pressão, algum ponto de atrito, se tem alguma região, por exemplo, né? Que está ferindo, que está causando isquemia do tecido e que pode virar uma lesão. Isso principalmente nos pacientes que não têm sensibilidade. Então, um paciente que teve uma lesão medular, uma lesão, um acidente vascular encefálico, um paciente que tem uma lesão periférica que não tem a sensibilidade em determinado ponto, a gente tem que ficar de olho e também tem que orientar o paciente a sempre tomar cuidado justamente para identificar se está tendo ponto de pressão excessiva. desrespeito ao efeito alavanca. Então, o que esse efeito alavanca fala? Que quanto maior o segmento longitudinal da órtese, menor a pressão exercida em cada extremidade e vai proporcionar o mesmo benefício funcional. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo uma órtese longa. Às vezes, a gente vê que provavelmente todo mundo já viu algumas órteses curtas. Então, quanto maior for esse segmento, mais vai distribuir a pressão, tá? Então, o efeito alavanca tem a ver com o comprimento. E, distribuindo melhor a pressão, não vai ter tanto ponto ali de incômodo em um local específico. Então, também aqui, para a gente pensar, de novo eu vou falar, pessoal, isso tudo aqui a gente está falando de questões gerais das órteses e que vão ser aplicadas depois de maneira pontual, né? Certa? Para cada paciente. Quanto em relação à chamada eficácia ortótica, que era o terceiro ponto lá que a gente tinha dividido, as órteses, elas têm uma função, duas funções que são importantes. Primeira, que é o sistema de pressão e a outra vai ser a reação ao solo. Então, o que é o sistema de pressão, tá? A maior parte das órteses, gente, ela trabalha com forças que vão agir num sentido, que é a pressão, e no sentido contrário, que é a contrapressão. O mais comum é o sistema de três pontos, tá? Aqui no decorrer da aula também eu vou dar mais exemplos. Então, nesse sistema, o que vai acontecer? Ó, presta atenção aqui que isso cai nas provas. Esse sistema consiste em uma força principalmente agindo em uma direção e duas forças contrárias agindo na direção oposta com localização proximal e distal em relação ao ponto principal. Para a gente ficar mais claro, mais fácil. Estão vendo essa parte aqui? Então, ó, eu tenho uma força aqui, outra força aqui e a outra aqui. Essas duas de trás são a contrapressão, essa da frente é a pressão. Ou seja, é o ponto onde a órteses vai limitar o movimento. No caso aqui, a gente está pensando numa órteses que vai fazer o quê? Uma órteses que vai pegar e vai ajudar na extensão do joelho. E só para a gente ter ciência, a pressão que está aqui, deixa eu fazer o pezinho melhor, ela é a resultante desses dois valores. Então, ela soma esses dois valores. Então, dependendo, né? Por exemplo, vamos fazer de conta que aqui faz um de força, aqui faz um de força. Na pressão, a gente vai ter dois de força sendo feito, tá? Então, assim, a gente tem alguns exemplos, né? Aqui também tem a OTP, tá? Mostrando. Então, ó, aqui contra a pressão, contra a pressão e do outro lado a pressão. E aí as órteses, a maior parte delas agem nesse sentido, agem dessa forma nesse sistema de três pontos. Algumas exceções. Então, a gente tem o sistema de quatro pontos. Na literatura, só encontrei sistema de quatro pontos referindo no parapódio. Não sei se todo mundo conhece o parapódio. Esqueci de colocar uma imagem aqui. Mas é um equipamento de ortostatismo, onde o paciente fica em pé, normalmente apoiado na frente, e tendo alavancas, né? No tronco, no joelho, para manter a estabilidade do tronco e do joelho enquanto ele fica em pé. É muito utilizado por crianças, tá? E também, a gente tem pressão e circunferência quando a gente usa, por exemplo, luvas elásticas, meias elásticas, meias compressivas, luvas compressivas. Então, vai entrar também, mas daí vai ser essa compressão e circunferência. Sempre que usar luva elástica, meia elástica, gente, lembra daquele princípio, né? Sempre vai ter maior pressão distal, menor pressão proximal. Então, não se esqueçam disso, porque isso também é muito perguntado, tá? Então, sempre que a gente tiver assim, ou falar em enfaixamento, ou falar em qualquer técnica para ajudar retorno venoso, retorno linfático, maior pressão distal e menor pressão proximal. Justamente por quê? Porque se a gente pega a perninha do paciente, a gente quer o retorno, né? O retorno na direção centrípeta, na direção do coração, tanto o retorno venoso quanto o retorno linfático. Então, vou falar isso aqui agora, peço para vocês prestarem atenção e quando forem resolver prova, forem resolver questão, presta atenção, porque às vezes a gente lê rápido e a gente não lê direito e acaba perdendo a questão. Mas as bancas colocam muito questões relacionadas a esse negócio da pressão distal e da pressão proximal. E um outro ponto também ligado, né? Essa questão da eficácia ortótica diz respeito à reação ao solo, tá? Então, assim, gente, toda vez que um paciente, uma pessoa usa uma órtese para deambulação, usa uma órtese para ajudar a caminhar, seja uma órtese ligada ao paciente, como a OTP que a gente viu aqui, seja, por exemplo, uma muleta, uma bengala, um andador, existem forças que vão agir sobre o corpo, forças que vão agir sobre a órtese, tá? E a gente tem que lembrar da terceira lei de Newton, que a gente comentou na aula de biomecânica, para toda a ação, a gente tem uma reação, tá? Então, olha só, aqui no amarelinho, leiam comigo, quando alguém caminha, a reação ao solo é resultante da força vertical, que é a interação entre a gravidade e a aceleração, né? Aquela força de cima para baixo. A força horizontal, que é a tendência que o pé tem, o pé da pessoa tem, de deslizar para frente. e a força rotacional, que evita o movimento, então, de torção da perna. E as órteses, elas vão ter que se preocupar com isso. Algumas vão limitar até, né, possibilidades de reação do solo, outras vão usar justamente esse princípio para ajudar o paciente em determinada tarefa. e a gente vai ver aqui ao longo da aula também órteses que limitam e órteses que auxiliam. Mas, lembrar sempre, gente, todo usuário de órteses e de membro inferior luta contra a reação do solo enquanto se mantém em pé ou durante apoio. Porque acaba que a órteses, por melhor que seja, ela nunca é igual ao nosso pé, né? Ela nunca é igual à biomecânica do que a gente faz normalmente. Então, esses são os pontos aqui gerais. Um outro ponto geral que eu chamo atenção diz respeito aos materiais. Gente, uma órteses, ela pode ser feita de termoplástico, de fibra de carbono, pode usar velcro, pode usar faixa, pode ser feita de metal, pode ser feita de couro. É muito variado. Mas algumas coisas aqui são importantes, né? Então, um ponto importante já de destacar. Quanto mais espesso o material compõe a órteses, mais rígida e mais pesada ela vai ser, tá? Então, se a gente pega, né, um material mais pesado, um plástico, um termoplástico mais grosseiro, esse material vai ser mais rígido, vai limitar mais o movimento e ela vai ser mais pesada. Quanto mais maleável esse material, então, o termoplástico aí já de última geração, fibra de carbono, que é caríssimo, né? Mas já que tem na literatura, vamos falar. Mais leve e mais flexível vai ser. E também aqui eu já chamo atenção pra vocês, né? As questões ligadas à própria forma da órteses. Então, guarda mais um conceito. Quanto maior for essa área de contato da órteses, né? Mais ela limita o movimento, mais ela vai praquele lado da imobilização. Quanto mais, menos material ela tiver, e se ela tiver mais materiais flexíveis, né? Por exemplo, aqui a gente tem tiras sendo usadas. Então, quanto mais leve, quanto menos área de contato, quanto mais flexível esse material, mais ela vai pra questão do movimento, da mobilidade, de permitir movimento por parte do paciente, de não restringir tanto esse movimento. E aí a gente vai falar de uma coisa aqui que tá diretamente ligada a isso e que também costuma aparecer de bastante nas provas, tá? Que são as questões ligadas às órteses estáticas e às órteses dinâmicas. A gente falou lá no começo da aula, a definição falou que tinha a órteses que ajuda, a órteses que dificulta, e isso tem a ver com essa característica da órteses. Então, a órteses estática, gente, o que que é isso? Evita o movimento, tá? Então, as órteses estáticas, um determinado movimento, tá, gente? Não são todos. Elas têm como característica principal imobilizar, estabilizar articulação e promover base para o alinhamento articular. Proteção de estruturas a serem reparadas, então, se a gente pensar mesmo na bota de gesso, né, no aparelho gessado, eles são justamente utilizados para quê? Para imobilizar, por exemplo, para um osso poder sofrer o reparo tessidual ali normal, tá? Mas essa é a característica. Essas órteses, as estáticas, elas costumam ser mais rígidas, de material mais duro, envolvendo mais partes, né, ali do corpo, e imobilizando ou restringindo, tá? Se você não quiser utilizar e imobilizar, pensa no restringir. E aqui do lado eu coloquei um exemplo de uma OTP também, bem durinha, bem rigidazinha, né, pessoal? E pensem que quando a gente tem, por exemplo, esse tipo de OTP, ela vai limitar bastante o movimento. Então, no caso aqui, ela vai limitar movimento tanto no plano coronal, que vai ser a inversão e a inversão, tá vendo que ela é mais alta aqui na lateral? Como ela limita movimento também no plano frontal, no plano sagital, que é a flexão e a extensão, porque ela tem essa estrutura mais rígida. Qual que a gente vai indicar para o paciente? Depende, como eu disse para vocês, do objetivo. Se eu preciso imobilizar, estabilizar, alinhar, deixar parado para reparo, a gente pensa numa órteses estática. Agora, as órteses dinâmicas, como é que elas funcionam, né? Então, as órteses dinâmicas ou funcionais, elas permitem uma mobilidade controlada, tá? Então, ele normalmente utiliza um sistema de tração ou utiliza uma articulação, né? Uma roldana ali para que a pessoa consiga fazer o movimento, mas que esse movimento seja estabilizado. Então, ela ajuda em algum ponto para que o movimento mais normal possível apareça, tá? Então, as órteses dinâmicas funcionam dessa forma. À medida que a gente for vendo as órteses aqui no decorrer da aula, porque a gente vai entrar em tipos específicos, né? De órteses para membro inferior, superior, assim por diante, à medida que a gente for vendo, eu vou chamando a atenção de vocês se ela é estática ou se ela é dinâmica. mas é importante a gente guardar esses conceitos aqui, tá? Então, na dinâmica, ela tem essa característica de permitir a mobilidade, permitir mais a mobilidade, ao mesmo tempo que estabiliza determinado movimento ou que aplica uma tração ou que aplica uma força, tá? Quando a Lívia perguntou aqui o seguinte, quando coloca os batentes da órteses em um ângulo diverso, 15 graus, por exemplo, da reflexão, muda a direção da força do sistema de três pontos? Não muda a direção da força, mas pode mudar a somatória, tá? Então, pode mudar a quantidade de pressão que é aplicada. Então, quanto mais, por exemplo, a gente fechar o ângulo aqui, nesse exemplo que está aqui, mais forte vai ser essa resultado. lembrando que essa pressão, né, que é a pressão principal, ela é a soma das outras duas resultantes. Mas, muitas vezes, quando usa, né, graus de inclinação, vai estar muito ligado à questão de controle de deformidade. Então, está mais ligado, principalmente, a pacientes que precisam corrigir deformidades ou que tem uma grande tendência quando tem paralisia completa, aí precisa dessas órteses. Daqui a pouco, a gente vai falar de tipos diferentes de OTP, a gente vai falar, inclusive, de uma que é uma órtese ligada realmente à questão de controle do tônus. Então, aí a gente vai exemplificando mais, tá bom? Então, eu achei interessante a gente já colocar isso aqui. Vou interromper a gravação, pessoal. Pessoal, Obrigado.